Música Deputado Francisco de Vasconcelhos, eleito da Presidente e Comissão E Deputado bancário da PLP, Francisco de Vasconcelhos, eleito no dar Presidente e Comissão E Nebe trata assunto e infraestrutura, Rody substitui ex-deputado PLP, Abel Pires Nebe assumiu na cargo no dar Ministro de Obras Públicas Deputado PLP, eleito o resultado votação secreto a favor Rito, contra zero, no abstenção zero Rússi, deputado Nebe marca presença, no total deputado Comissão E, Ramutu, na Insanulo E a eleição da Presidente e Mesa Comissão Ne, deputado bancário parlamentar Nebe envolve e a Comissão Infraestrutura Ne, o consenso apresenta lista candidatura único, deputado Vasconcelhos Na área de cobertura, não é? Fiscalização, não é? Partida, não é? Área de infraestrutura Na Comissão E, na Canar, não é? Portanto, temos também, também, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, a implementação, o projeto, a atividade, o governo, o governo, então, na Comissão E, na Canar, não é? É, até, não é? A que ela está?, na Canar, não é? A fundação presidenta da República, e, na Canar, não é? Toda a comissão, na área temática red Possum nas condições, não é? Se continuar, o mandato Respo, wyd eighth space, daí a terceira table Continua retorando e complementa a fiscalização, a recomendação trouva ao membro do governo se eleva tutela a Organização thực Mesa Revoluc soube o funcionamento... de aquilo também.